Você vai vir? Então a gente vai... Vamos, vamos. Venha, venha comigo, venha. A gente vai ficar quieto, não vai? Se você pegar de aqui, olha só que a luz está ali, o sol. Oxe, oxe. A gente vai ficar quieto, olha só que a luz está ali, olha só que a luz está ali. Ele vai fazer tocar o berimbau. O cúculo é alto. Segundo ele, isso é inédito. A gente vai ficar quieto, olha só que a luz está ali. A gente vai ficar quieto. A gente vai ficar quieto. A gente vai ficar quieto. O que é isso? 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 O que é isso?